Com 25 anos de atuação na prestação de serviços de jardinagem e manutenção em mão de obra para a conservação de rodovias do interior paulista, a empresa Felizardo e Felizardo, do seu Nelson e de seu filho Marcelo Felizardo, de Piraju, no interior paulista, desde 2019, conta na sua frota de tratores para as operações de campo, com um trator da Mahindra modelo 6060 de 57 CVs. E agora, nesse início de 2020, com este lançamento da Mahindra, o trator 6075 de 80 cavalos de potência turbinado. Máquina plataformada, equipada com transmissão mecânica sincronizada, de 20 marchas à frente e 20 a ré, com redutor de velocidade. Trator que já chega ao mercado com o design da Mahindra, mais arrojado, de alto desempenho e rendimento operacional, com redução de consumo de combustível, comparado com outras marcas da mesma categoria, de até 15%. A gente sentiu melhor em todos os sentidos, produtividade, baixo custo e mecânica. É um negócio que você vai trabalhar a sossegar. Você pode mandar o funcionário para o serviço, sabe que vai voltar intacto de novo. Adquiridos junto a Nova Tratores, concessionária da Mahindra de Piraju, os novos tratores da equipe da Felizardo e Felizardo Serviços de Manutenção foram negociados através de cartas de consórcio da própria Mahindra, oferecendo aos clientes praticidade e facilidade no pagamento. E o consórcio tem proporcionado isso com muita facilidade, pagando um pouquinho por mês, em planos até 120 meses, e sem contar ainda a garantia de 5 anos que a Mahindra tem oferecido aos nossos clientes. Então isso tem facilitado, tem sido uma oportunidade muito grande para os nossos clientes planejarem através do consórcio. E hoje o cliente vem na loja, Fred. Nós não temos que ir no campo mais Mahindra. O que é Mahindra, Fernando? Hoje mudou. Fernando, quero conhecer seu trator de perto, porque já vi matérias, fui no cliente, no meu vizinho, ele tem o trator, gosta do trator. Então isso já está abrindo um leque em pouco tempo. E com este novo trator da Mahindra, a empresa do Marcelo e do seu Nelson estão realizando, num dia de trabalho, cerca de 7 a 8 quilômetros de manutenção nas estradas aqui do interior de São Paulo. Baixo consumo dele. Para mim, o baixo consumo hoje, como ele trabalha há muito tempo ao dia, então tem que ter um consumo baixo. Esse investimento que você está fazendo, mais o consumo de combustível baixo, paga o financiamento do trator? Paga tranquilo, paga até o tratorista, se for colocar na ponta do lápis. Presente também nos principais eventos do agronegócio do interior paulista, a Nova Tratores, concessionária Mahindra da região, participou da AgroFerrari, que neste ano de 2020, recebeu no seu parque de exposições agricultores de diversas regiões do estado de São Paulo, para conhecer melhor as tecnologias para a produção agrícola, na sua 16ª edição. E aqui na feira nós encontramos o produtor rural Maurício Meda, que é um novo cliente da Mahindra, né, senhor Maurício? O senhor testou o trator Mahindra e também já adquiriu um novo trator da empresa, um 9500S. Como é que foi essa experiência e quais as características mais importantes que o senhor viu nesse trator da Mahindra? É, eu comprei o trator novo e fiquei muito satisfeito pelo desempenho dele, com a economia, economia de combustível, e a robustez do trator. Então está desempenhando um serviço perfeito na propriedade. Com o seu novo trator Mahindra de 95 CVs, Maurício Meda espera alcançar maior produtividade nas suas áreas de produção de cana de 700 hectares da fazenda Cachoeirinha, que nesta última safra rendeu na colheita a média de 103 toneladas por hectare. Se falando da Mahindra, ela tem uma opção hoje de, eu acho assim, bem diversificada, né, o pequeno e médio produtor, muito característico aqui de São Paulo e Paraná, né, tem que buscar essa inovação aí para poder realmente acompanhar a evolução do arco-negócio. Mais uma vez, não importa a atividade e a operação, os tratores Mahindra demonstram o seu desempenho superior a qualquer prova.